Alô, eu vou começar, tô fazendo a minha performance Você não se mete não, hein, nego? Quatro no quarto, bolado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu gravarro Eu adoro, eu gravarro Chama a Thalissa, chama a Thalissa Faz quadradinho de quatro, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Eu adoro, eu gravarro Eu adoro, eu gravarro Então, eu esqueci essa parte E vou pra outra música Ô DJ, ô DJ, ô DJ Solta aí, aquele tamborzinho que faz ela descer subir Se desliga Ela arrepenta, aguenta sempre Vai pro Tichão Vai galera Vai, 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 faz sua mão, vai lá pra cá Oh, 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 ha, ha Faz sua mão, faz sua mão Faz sua mão, ha, ha, ha Vai, é o programa da Anitta Quem tá feliz, grita Alô, Tichão Só quem tá feliz, faz sua mão, vai lá pra cá Alô, Tichão Alô, galera Faz sua mão, faz sua mão Oh, 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 ha, ha Oh, 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 ha, ha Calma, vai Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu me amar Senhor, 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 DJ Que que tá... Pô, sabe o que acontece? Ai Tô gostando não, que cê tá me... Que que tá acontecendo aí? Cê tá me zoando, tá o Brasil todo rindo de mim Mandando mensagem aqui, tô ali te estendendo, parceiro Amor Ai, que isso, cara Se você nunca te assistiu Deixa eu te contar uma coisa, amigo Um segredo Você canta assim Tá bom? É assim que eu canto? No palco você faz essas caras, essas coisas Pô, mas você fez muito Você tá todo mundo me mandando mensagem aqui Você não gostou da minha homenagem? Gostei, mas foi muito, muito, muito sinistra, meu irmão Ah, gente, cês não acham que o Nego canta assim? É assim